Olá, galerinha! Tudo certinho com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos à aula número 92 da segunda série de Língua Portuguesa. Vamos lá? Eu tô aqui com o meu amigo Lucas. Obrigada, Lucas, pela tua ajuda. Então, eu sou a professora Carolina Molina e esse é o meu sinal. O Lucas vai mostrar pra vocês, ok? Muito importante, se você tem acesso ao Classroom, assim que terminar a aula, procura lá atividade 92. Deixei duas atividades bem facelinhas pra você. Você responde a atividade e garante a tua presença. Não tem acesso ao Classroom? Não tem problema. Faz atividade por escrito, a gente vai fazer vários exercícios aqui e leva no teu colégio, tá bom? Todo mundo aí com caderno, com caneta, fazendo as anotações. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Então, vamos. Objetivos da nossa aula? Nós vamos ler texto compreensivamente, vamos localizar informações explícitas em um texto, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, vamos inferir uma informação implícita em um texto, vamos estabelecer relações entre partes de um texto, identificando as repetições, as substituições que contribuem para a continuidade de um texto e vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vamos lá, então? Como se manter motivado para o Enem? Já vamos começar lendo aqui o nosso texto. Como estamos há poucas semanas do Enem, não dá para vacilar. Trouxemos alguns dos nossos ex-alunos que estudaram com a gente em outros anos para compartilhar um pouquinho seus segredos de como lidar com essa pressão que envolve prestar o Enem. Hoje, quem vai conversar com a gente é a Alana Beatriz. Vamos nessa? E eu já tenho um quiz para você. Tenho um quiz porque você vai poder ali dizer para mim uma coisa muito fácil. Vamos lá? Quero ver. Hoje, quem vai conversar com a gente é a Alana Beatriz. Vamos nessa? Pela introdução do texto. Qual é o gênero textual que leremos? Nós leremos uma crônica? Uma reportagem? Uma notícia? Ou uma entrevista? Tá bom? Pensa aí bem direitinho e a gente já volta para ver qual é a nossa resposta, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Essa estava fácil, né? Você acertou já, né? Com certeza. Tenho certeza que você acertou porque nós vamos ler uma entrevista, né? Ele fala ali, vamos conversar com a Alana Beatriz e tal, né? É uma entrevista. Vamos continuar lendo a nossa entrevista? Vamos lá? Primeiro, aqui eu tenho um exercício para você. Repare nesse trechinho. A abertura da entrevista, ela é feita pelo entrevistador, certo? Releia a primeira frase da introdução dessa entrevista. Como estamos há poucas semanas do Enem, não dá para vacilar. A variedade linguística está adequada para a situação? Pensa um pouco. Poxa, é uma entrevista, o cara falou vacilar. Será que está certo? É assim mesmo? Ele devia ter usado essa linguagem? Está certa a variedade linguística que ele usou? Eu vou dar um tempinho para você, você pensa, responde para mim e a gente já volta para comparar as nossas respostas, tá bom? E a gente já volta para você, eu vou dar um tempinho para você, eu vou dar um tempinho para você, eu vou dar um tempinho para você. E a gente já volta para você. E a gente já volta para você, eu vou dar um tempinho para você. E a gente já volta para você, eu vou dar um tempinho para você. E a gente já volta para você. E a gente já volta para você, eu vou dar um tempinho para você. Então, a gente está falando um pouquinho de variedade linguística, né? É complicado isso aí, será que está certo falar desse jeito, vacilar na entrevista? Será que ele acertou, não acertou? Como é que é isso? Na verdade, está certo, a linguagem está adequada, porque a linguagem usada é uma variedade linguística voltada para o público a que se destina. Ele vai falar com os jovens que vão fazer o Enem, então nada demais ele falar, não dá para vacilar. Eu sempre digo para os meus alunos, eu sempre digo para os meus alunos uma coisa muito importante, lembre-se disso. Língua é igual roupa, existe uma adequada para cada situação, certo? Ninguém vai de biquíni no casamento, tá? E também ninguém vai de roupa de gala na praia, a não ser que seja um evento especial. Por quê? Porque existe uma roupa adequada para cada situação. A linguagem é a mesma coisa, tá? Você deve adequar a linguagem para cada uma das situações. Nessa situação está certa, porque ele está falando com os jovens e ele quer falar a linguagem deles. Vamos lá então, vamos continuar? Continuando a leitura, Descomplica. Quem são as suas principais inspirações no dia a dia? Como essas pessoas influenciam na sua preparação? Alana, existe um grupo de pessoas que me ajuda muito no quesito motivação. Em primeiro lugar, ele é meu suporte primário, sou muito apegada a Deus. Em segundo, meu pai é meu grande alicerce em plano terreno. Ele me dá todo o apoio do mundo, além de estar sempre presente para me guiar. Isso sem falar que ele sempre diz o que deve ser dito, independente do momento. Em terceiro, está o professor Valadares. Contar com o suporte dele esse ano foi algo incrível. Suas orientações me mantiveram na linha nas vezes em que estive cansada e com medo. Por último, mas não menos importante, cito minha melhor amiga, além dos meus outros amigos mais próximos também. Isso sem falar em alguns seguidores do meu perfil de estudos. Eles sempre me deram conforto quando não estou 100%. Então vamos lá, vamos para uma questãozinha aqui. O exercício 2 para vocês. Relei o trecho. Em primeiro lugar, ele é meu suporte primário, sou muito apegada a Deus. Em segundo, meu pai é meu grande alicerce em plano terreno. Ele me dá todo o apoio do mundo, além de estar sempre presente para me guiar. Duas vezes ela usa o pronome ele. É para a mesma pessoa que ela está usando? A quem ela se refere? Esses pronomes estão se referindo a quem? Então, pensa direitinho, olha com bastante atenção e responde para mim e a gente já volta. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ver o que você respondeu para mim? Vamos comparar as nossas respostas aí? Então, vamos lá. Olha só. Duas vezes ela usa o pronome ele, tá? Mas a quem se referem os pronomes? Vamos ver? Bom, na primeira vez o pronome ele se refere a Deus. Ela diz, né? Ele é meu suporte primário, sou muito apegada a Deus. Que será citado depois. Esse, né? Em língua portuguesa a gente chama de catáfora. É um caso de catáfora. Quando antes você usa o pronome e depois você vai dizer aquilo que você está se referindo, certo? Agora, na segunda vez, refere-se ao pai da entrevistada que já foi citada. Ela diz, em segundo, meu pai é meu grande alicerce em plano terreno. Ele me dá todo o apoio do mundo, certo? Então, ele já foi citado por ela, por isso esse é um caso de anáfora. Então, porque ela já citou e agora ela usa um pronome para retomar, a gente chama de anáfora. Agora, quando ela usa primeiro um pronome, né? Uma palavra e depois ela vai citar e daí a gente chama de catáfora. Não esqueça disso, tá bom? Bem importante. Continuando a nossa leitura. D. Como seus amigos influenciaram na sua motivação para estudar? Vocês se reuniam para estudar? Vocês encontravam apoio um no outro? A. Meus amigos me apoiam bastante e sempre encontram uma forma de me confortar com uma palavra de incentivo para enfrentar os momentos difíceis. Eu estudo com alguns deles. Tenho uma dupla de estudos e nos ajudamos para sanar algumas dúvidas. Além desse par, também tenho amigos que de vez em quando se reúnem para discutir sobre a matéria e ajudarem em alguma dúvida específica. D. Para chegar motivado até o Enem, você acha importante ter momentos livres? Se sim, como eram esses momentos e como você os encaixava na sua rotina de estudo? Ah, acho fundamental. Afinal, eles servem como válvula de escape. Existem momentos em que estamos cansados mentalmente para seguirmos com uma atividade. Se continuarmos a forçar o estudo, isso nos prejudica. Logo, fazer pausas faz parte do projeto. Eu gosto de me reunir com meu pai e minha irmã para vermos filmes ou séries. Fazemos isso geralmente nos finais de semana. Esse programa em família rola até mesmo em dias em que eu me encontro muito cansada para estudar. Vocês viram aqui, né? Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, né? É bem o estilo do gênero entrevista. Tem um exercício 3 para você aqui e é uma pergunta muito fácil, né? O que representam as letras D e A antes de cada parágrafo? Essa está fácil, né? Vou dar um tempinho para você, você responde para mim e a gente já volta. Música 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 E daí, você respondeu para mim? Está muito fácil, né? Bem fácil essa daqui, vamos lá? O que representam as letras D e A antes de cada parágrafo? Muito fácil. Essas letras referem-se a um entrevistador, né? D é o site descomplica que está fazendo a entrevista, tá? E A é o nome da entrevistada, a Lana. Então, quando você for escrever uma entrevista, que você tiver, a professora pedir lá, ah, faça uma entrevista e tal, você não pode, não precisa cada vez colocar o teu nome e o nome do entrevistado, o nome e o nome do entrevistado, não precisa, tá? Na continuação, você pode colocar só as iniciais, tá? Só as iniciais também já vai estar certo, várias revistas, os jornais fazem isso, é uma particularidade do gênero também, tá bom? Vamos lá então mais um pouquinho? Mais um trechinho então da nossa entrevista, vamos ler? Qual papel os professores tiveram na sua motivação para o Enem? Ah, como eu já havia falado, o Valadares me ajudou demais, principalmente nesse ano de 2017, já que por meio do GEP, nós conseguimos ter um contato mais próximo. Isso me ajudou a me manter focada e a não sair da linha nos estudos. Os outros professores também sempre ajudam, seja dando uma aula excelente, seja dando palavras de motivação. D, descomplica, né? Nos momentos de insegurança, o que te fazia continuar motivada? Alana, pedi socorro. Como disse na primeira pergunta, eu peço ajuda para Deus. Depois ouço uma música motivacional e procuro conversar com meu pai ou amigos. Então, vamos lá? A gente tem um exercício 4 aqui que vai falar um pouquinho, uma particularidade do gênero muito interessante. Sabe qual é? A questão das perguntas, a sequência lógica dessas perguntas. As perguntas, elas têm uma sequência lógica. Vamos lá? Olha só, perceba como as perguntas do entrevistador seguem uma ordem coerente e lógica. Numere algumas das perguntas que foram feitas. Então, você vai ver, eu coloquei algumas perguntas aqui, você vai ver qual é a ordem lógica delas, tá? Então, nos momentos de insegurança, o que te mantinha motivada? Quem são suas principais inspirações no dia a dia? Como seus amigos influenciaram na sua motivação para estudar? Qual o papel os professores tiveram na sua motivação para o Enem? Pensa aí bem direitinho. Qual seria a ordem lógica, a cronológica, a ordem que ele usou ali para colocar essas perguntas e ficar assim de um jeito bem legal? Vamos pensar um pouquinho? Eu dou um tempinho para você e a gente já volta. Eu dou um tempinho para você. 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 Porque a gente vê que existe uma ordem lógica. Primeira coisa, quem são suas principais inspirações no dia a dia, certo? Depois, como seus amigos influenciaram na motivação, qual o papel que os professores tiveram na motivação para o Enem? E por último, nos momentos de insegurança, o que te mantinha motivada? Então, essa é a ordem lógica, 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 a ordem lógica ali para produzir as questões, certo? Vamos pensar nisso daí. Então, quais são as características de uma entrevista, bem interessante. Primeiro, a presença de um entrevistado e de um entrevistador, isso é muito importante, né? A organização interna da estrutura da entrevista, sempre em pergunta e resposta. Essa é a super estrutura da entrevista, né? Toda entrevista vai ter pergunta, resposta, pergunta, resposta, tá? Tem um tema central que pode ter subtemas também, vai aparecer vários outros subtemas, tá? Que orientam o esquema de perguntas e respostas. Vai ter uma abertura da entrevista pelo entrevistador, isso é muito importante também. O papel do entrevistador de incitar o outro, né? De questionar, de introduzir novos assuntos, de reorientar a entrevista, de mediar a interação. Se a entrevista for feita ao vivo, por exemplo, se ela for feita presencialmente, né? Normalmente, até o entrevistador interrompe o entrevistado e faz perguntas no meio, tipo, Como assim? O que você quis dizer com isso, né? Para que fique melhor explicado. Quando é por escrito, então, são colocadas perguntas como um questionário e o entrevistado responde ali, logo abaixo, escrevendo, tá bom? Também há necessidade de estudo prévio do entrevistador para ordenar, escolher e criar perguntas para o entrevistado. O entrevistador necessita ser especialista no assunto. Será que ele precisa ser especialista? Ele não precisa ser um especialista, mas ele tem que conhecer do que ele vai entrevistar. Como que ele vai entrevistar alguém se ele nem sabe sobre o assunto? Como que ele vai fazer as perguntas? Então, primeiro, ele tem que dar uma estudada. Ele não precisa ser um especialista. Mas é bom que ele conheça bem sobre o assunto para poder perguntar e fazer perguntas coerentes, tá? O papel do entrevistado de responder aos questionamentos e fornecer informações. Precisa ser um especialista no assunto ou uma pessoa que gosta ou tem autoridade para falar do tema? Sim, né? Com certeza. Tem que ser uma pessoa ou que goste muito do tema, então, ela saiba falar porque ela estudou, ela entende. Ou até mesmo um especialista que vivencia aquilo, que estuda, que pesquisa, né? Seja qual for o assunto, tá? A esfera de atividades humanas é o jornalismo, né? A entrevista faz parte do jornalismo. E o que encadeamento das perguntas é com base nas respostas do entrevistado. Como eu disse, às vezes a resposta do entrevistado é que leva a uma nova pergunta, tá? Isso é importante. Tem um exercício 5 e esse exercício 5, agora é sua vez. Ou seja, você que vai produzir. Elabore três perguntas para alunos da terceira série do ensino médio, buscando compreender como eles estão se preparando para o Enem e para os vestibulares que virão. Então, você sabe que os alunos da terceira série já estão com frio na barriga, né? O Enem está aí, vai ser ali em janeiro, em fevereiro já vai ter vestibular e tem várias coisas assim. Eles já estão muito, muito, né? Ansiosos, quem sabe? E eles podem te aconselhar. Faça três perguntas. Você é um entrevistador, faça três perguntas bem legais, tá? Que você perguntaria como entrevistador para um aluno da terceira série, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você, você faz e a gente já volta para conversar sobre isso. Eu vou dar um tempinho para você, você faz e a gente já volta para conversar sobre isso. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você, você faz e a gente já volta para você. Eu vou dar um tempinho 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 para você. Então, você vai dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Faça a entrevista, faça a entrevista, faça a entrevista e compartilhe com os colegas. Essa seria uma atividades. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. E o interlocutor e o interlocutor. Eu vou dar um tempinho para você.